Aplausos 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 Eu agora sei Agora olho para aqui e não está com a mãe nada Ah, já sei O que nos trouxe aqui As pessoas ainda perguntam Ah, mas como é que foi aquela coisa Como é que passou a ser seguro Como se eu fosse funcionário da RTP Eu sei lá porque é que passou Ah, e a censura A censura também não sei Não sou censor, não faço ideia A gente enviou quatro canções Para o festival Eu e o Arito Santos Foram quatro apuradas Estranhamente, e isso eu estou de acordo Estranhamente A torada foi apurada Mas pronto E então o que é que eu tive que fazer Foi muito simples, foi ir cantar a cantiga E como as canções são como filhos Ainda cantei mais uma, portanto eu nunca me passou para a cabeça Ganhar o festival Acreditem que não Nunca, nunca Era só para agitar o pessoal Mais nada E neste caso para agitar o júri Porque podia ter acontecido Ela não tinha sequer passado do júri Portanto ficavam só quatro e cinco A rir-se ao mesmo tempo Portanto, eu não faço ideia Sei que a canção foi aceita no festival Foi cantada no festival Ganhou o festival E foi depois E depois lá fui eu Ao Luxemburgo Cantar no festival da Eurovisão É um bocadinho difícil de entrar no palco Porque a gente Naquela altura sabia que Estavam 300 milhões de pessoas Do outro lado a olhar Nessa altura Eu ainda via nessa altura E portanto carreguei-lhe bem Só para não me lembrar disto Só para não me lembrar de semelhante coisa A gente olhar para uma câmera e dizer assim Estão 300 milhões de tipos do outro lado a olhar para ti A gente só querendo fazer um buraco de taça lá dentro De maneira que tudo correu bem Como sabem E foi há 50 anos E foi há 50 anos Que alegria para um tipo como eu Estar no ativo Fazer canções Que vê canções todos os dias Ter amigos Ter músicos Ter os meus filhos todos Formados Todos a trabalhar E ter A minha mulher Eugénia Que hoje foi um dia Muito complicado para mim E se não fosse ela Não sei o que é que tem acontecido Obrigado Eugénia Obrigado Eu não soube Então esta canção Pedindo desculpa Por Em 50 anos Continuar de tal modo Atual Que A gente nem percebe Não sei se vocês sabem Que eu todos os concertos que faço Onde vou Tenho canto atorado Porque já fui ameaçado Você não canta atorado E a gente não lhe paga E você já tem muita graça De maneira que pronto Aqui fica para todos vocês Queridos amigos Com um agradecimento Muito grande Muito grande A todos vocês Vocês sabem que a gente acompanha A venda Do movimento da bilheteira Na net É verdade Eu vou dizer uma coisa Que os artistas Geralmente não dizem Porque Dizem Não, não Achei que quem sou eu E se eu vos disser Que sei exatamente Quando é que aquela amiga Está ali com a bagulheta E aquela senhora Ali em cima A gente te acompanha Porque a gente vive Para isto E disto De modo que É assim Somos do tempo Em que havia cachês Mas não foi por não haver cachê Que eu deixei de comprar No Porto O meu casaco Essa que é Então Um abraço Um abraço para todos Até sempre Obrigado por este O grande espetáculo Foram vocês que o deram Vocês haviam de vir aqui Sentar-se aqui E olhar por aí Vocês haviam de perceber O que é que eu estou a dizer O grande espetáculo São vocês Obrigado Aqui fica A Torada 1973 Não importa a sol ou a sombra Camarotes ou barranhas Toriamos um ao outro As feras Ninguém nos leva ao engano Toriamos mano a mano Só nos podem causar dano Esperas Com banderilhas de esperança Afogentamos a ferra Afogentamos a ferra Nós estamos na praça Da primavera E vamos pegar o mundo Pelos corpos da desgraça E fazermos da tristeza Graça Entram 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 antiguários e fadistas E contradições Entram antiguários e fadistas Entram antiguários e fadistas Naquel tempo Dizia o inteligente Que tinham acabado Que tinham acabado As canções E susten 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 E a gente respondeu A melhor parte da letra Lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.